Olá, meu nome é Vitor Thirê, eu queria antes de qualquer coisa agradecer demais esse convite maravilhoso, esse convite incrível e fundamental que a RACOR me fez para poder valorizar e prestigiar cada vez mais o nosso cinema brasileiro, viva a nossa cultura nacional. Eu já tive o privilégio e a honra de poder trabalhar algumas vezes com a RACOR, com a Clélia, com a Rosane, com essa equipe maravilhosa. O primeiro longa que eu fiz com eles foi Desenrola, Desenrola o filme que a gente fez em 2009, o filme foi lançado em 2011 com a produção da RACOR, com a direção da Rosane Svartmans, a diretora maravilhosa, enfim, com uma equipe ímpar, vale a pena vocês procurarem, Desenrola o filme com um elenco maravilhoso, a equipe sensacional. E de lá pra cá eu tive outros privilégios de trabalhar com a RACOR também, logo depois a gente fez uma série no Multishow chamada Desenrola aí. E eu fiz também uma participação, uma pequena participação e bem bacana também no filme chamado Missão Cupido, que a RACOR produziu. E fizemos um longa também chamado Cedo Demais, que tá pra sair a qualquer momento, com a direção do incrível, amado, maravilhoso Zé Lavigne. Bom, eu queria anunciar, eu queria divulgar, né, eu queria, enfim, compartilhar com vocês. Quem já viu, veja de novo. E quem ainda não viu, por favor, assista hoje o Alto da Compadecida. É um clássico, né, a gente tá falando de Ariano Suassuna, a gente tá falando de um elenco... Impressionante, de um elenco maravilhoso. De uma equipe sensacional, uma direção, uma direção de fotografia, arte, a imagem do filme, a fotografia sensacional. Cada detalhe do filme merece e precisa ser visto e apreciado pelo maior número de pessoas possível. Então, essa é a minha dica. O Alto da Compadecida, eu já tive a oportunidade de fazer o Chicó no teatro, que eu sou fã de todo mundo que tá nesse filme, na frente e atrás das câmeras. Então, essa é a minha dica. O Alto da Compadecida, viva o cinema nacional, viva a cultura brasileira.